E hoje eu vou falar de uma... Hoje eu estou de gala, estou com roupa de gala para falar. Se não a mais importante, porque, na verdade, a estética, você acertar ou errar, ela é um conjunto de acertos para você acertar a estética. Mas basta um erro para você errar tudo. Da nossa querida, tão amada e muitas vezes desprestigiada linha média ou linha mediana. Então eu preparei uma aula para vocês absolutamente clínica, incisiva, mudando muitos protocolos. Eu sou uma pessoa muito abençoada, por Deus, de ter tido na minha vida experiências que me fizeram mudar os protocolos e começar a acertar a estética das reabilitações completas. E quando eu falo em reabilitações completas, eu falo próteses totais, overdentures, protocolos, próteses fixas, extensas, onde você perdeu dentes na região anterior, uma PPR classe 4, onde você perdeu os dentes anteriores, superiores. Então, sempre que você perdeu os dentes anteriores, você fica perdido em relação a algumas características importantes que podem levar a insucesso. Eu vejo vários casos de facetas feitas por nossos grandes artistas e amigos protéticos que são simplesmente verdadeiras obras de arte. Mas você olha o sorriso, está torta, por algum motivo. E eu quero conversar sobre esses motivos. O que nós temos que fazer para acertar? E a linha mediana é uma das coisas mais importantes. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Muito bem, deixa eu ver como é que está aqui para o pessoal do Insta. Vou chegar mais perto aqui, pessoal. Isso, está mais ainda. Aqui assim, show. Então, pessoal, queria aproveitar e convidar a todos para um curso online totalmente gratuito que eu vou estar oferecendo no dia 12 de janeiro, às 20 horas. Eu vou falar sobre o planejamento estético. Ele é um curso compacto do meu curso Harmonia Online. Então, se você quiser conhecer alguns protocolos que eu instituo na minha clínica diária, você tem essa oportunidade de conhecer no dia 12 de janeiro, às 20 horas. Eu vou falar um pouquinho sobre os protocolos que eu fui obrigado a modificar para começar a obter o sucesso na Harmonia. Por isso que eu dei esse nome, Harmonia. O curso Harmonia já teve várias turmas e eu sempre dou oportunidade àqueles que querem conhecer mais ou àqueles que não querem se aprofundar totalmente no curso online, eu sempre faço uma apresentação gratuita. Então, deixa anotadinho ali na agenda. É uma oportunidade muito boa. Hoje, especificamente, eu trouxe uma pequena abordagem que está contido no meu curso Harmonia. Esse curso foi um conhecimento acumulado em nove anos que eu estudei seleção de dentes lá na USP. Tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado foi na parte de seleção de dentes. E é engraçado que quando a gente se aprofunda muito numa coisa, a gente encontra muitas verdades científicas, mas a gente encontra muitos conceitos que foram sendo repassados de um para outro e se tornou realmente uma verdade. Não porque seja uma mentira, não. Porque, principalmente em prótese total, muitas vezes não se tem outro caminho. Na prótese total, nós temos muitas teorias que são realmente subjetivas. Tamanho de dente, forma de dente. Então, você pega o Williams em 1914, a teoria antropométrica, que ele fala a forma do rosto, a forma do dente. Então, são coisas que você não pode simplesmente dizer que estão erradas. Mas muitas dessas teorias, elas não se aplicam na clínica diária. E foi isso que eu descobri nesses nove anos. Comecei a mudar, mudar. E hoje eu tenho muita segurança e bato o olho e já sei exatamente o que tem que ser feito. Então, dentro desse curso, o Harmonia, que são quatro módulos sobre a estética, uma nova abordagem do planejamento estético, eu sempre falo para os dentistas, quem que planeja a estética? Você deixa para o protético ou você planeja? Ah, eu que planejo. Eu faço o meu plano de orientação. Ok, mas se você não seleciona os dentes, você não é o detentor do planejamento estético. Quem está planejando é o seu protético. E muitas vezes eles não têm os conhecimentos necessários como forma de lábio, ele não está vendo o paciente. Então, eu acho que o dentista tem que assumir o planejamento estético de prósito total, protocolo, selecionar dentes. Mas de nada adianta isso se ele erra a linha mediana. Ele vai selecionar, às vezes, o dente certo e a estética vai ficar comprometida. Então, basicamente, pessoal, se você quiser acertar a estética, isso eu estou falando numa macro-arquitetura do sorriso, eu estou falando não a estética, a translucidez do dente, se tem opalescência, se tem mamelos, a cor do dente, não é isso. Eu estou falando de um planejamento da macro-arquitetura, ou seja, aonde eu vou posicionar os meus dentes, em que posição espacial. E, quando eu falo em estética, eu digo que o mais importante de tudo é você acertar a posição dos incisivos centrais superiores. Se você acertar a posição dos incisivos centrais superiores, se você acertar a altura do seu plano de orientação superior, se você acertar a inclinação dos incisivos centrais superiores, e se você acertar a linha média ou mediana, no meu curso eu mostro um militar indo na frente e todos os soldados caminhando atrás naquele batalhão. E é exatamente esse conceito que eu quero deixar para vocês. Se você acertar a posição dos incisivos, todos os dentes que vão se seguir a essa montagem, você vai acertar, ou pelo menos você não vai errar muito. É lógico que aí nós temos que ir mais profundamente, falando de largura de dente, altura de dente, cor de dente, ascendência maior dos dentes posteriores para distal ou menor, ou seja, a curva de SP. Então você tem uma série de coisas que nem eu falei. Você acerta a estética quando você acerta um conjunto de variáveis que você vai lá e você posiciona os dentes na posição correta. Você errou uma, você vai errar tudo. Principalmente quando você erra esses pilares da estética, que são os pilares que estão intimamente relacionados com a posição dos incisivos centrais superiores. Hoje eu vou falar especificamente sobre esse primeiro pilar. E eu diria que, como clínico que sou nesses 30 e poucos anos aqui que eu estou na estrada, eu diria que esses quatro itens que eu separei, que vocês não vão ver em outro lugar, porque eu fiz hoje, a gente sempre está pensando em melhorar, o dia que a gente se acomoda, a gente morre. Esses quatro itens eu comecei a pensar o que faz nós errarmos. Mas não é só errarmos a linha, você pode acertar a linha mediana, mas às vezes você errou a marcação, você não usou o material ideal para marcar. Às vezes você acertou, mas você não conferiu com fotografias, ou você acha que acertou, você não conferiu com fotografias, e você deixou, passou a oportunidade de você acertar. e finalmente você acertou, você sabe como marcar a linha mediana, você sabe como marcar essa linha mediana precisamente, você conferiu as fotografias, e na ida ao laboratório e na volta, essa linha mediana se perdeu, porque você não fez um guia para o seu protético. Isso eu já falei demais, eu já falei várias vezes, e eu vou continuar falando, porque eu digo, sem sombra de dúvida nenhuma, de errar, porque eu monto todos os meus casos há muitos anos, que se eu não fizer a guia, pessoal, olha o que eu vou falar, até meio, eu vou falar que nem aquelas propagandas enganosas, que eles falam, essa pasta de dente mata 99,99% das bactérias. Por que eles não falam 100%? Porque eles vão se proteger juridicamente, mas quem diz que mata 99,99%? E eu vou dizer, 99%, se você não fizer uma guia, o protético vai mudar a linha mediana, durante a montagem. Eu sei porque eu monto há muitos anos, usando um guia, e durante a montagem eu vou lá, volto, olha, mudou, o dente se movimentou um pouco, aí eu acerto, aí eu continuo montando lá atrás, só se eu cruzar, olha, ele mudou um pouquinho. Não é incomum, durante o que eu chamo de transmontagem, eu ter que corrigir uma, duas, três vezes a linha mediana. Por quê? Contração da cera, às vezes eu apoio um lateral, eu não percebo, muda um pouquinho. Então, pessoal, parece simples, mas não é. Porque a linha mediana, em primeiro lugar, você tem que saber qual a técnica que você vai usar. Ah, Osmário, eu pego um fio dental, eu ponho um fio dental, ok. Você põe um fio dental, mas e aí, como é que você marca? Você vai lá, pede para a assistente ficar segurando o fio dental, aí você pega um instrumento, empurra o fio dental para o lado, como é que é? Então, eu já vi tantas coisas, tantas pessoas falando tantas coisas, mas eu sou clínico, eu não sou um teórico, eu não estou aqui para falar para vocês de teoria, eu estou aqui para falar como eu faço na clínica. E o esmero que eu tenho nessa linha mediana, porque eu sei que se eu errar a linha mediana, eu posso acertar todo o resto que minha estética vai estar prejudicada. Então, número um, eu preciso saber como marcar a linha média. Número dois, eu não posso pegar um lecron, pessoal, dar aquele todo em forma de S, enterrar lá e dar uma linha para o protético em forma de S, falar essa é a minha linha média, e ela é tão grossa essa linha, que ela tem um milímetro e meio, e aí o protético fala, meu, mas cadê a linha média? Porque não é uma linha mediana, é uma corda mediana. É um pilar mediano. Então, o protético fica triste, fala, nossa, eu sei que se eu errar a linha média, o dentista vai me encher o saco. Aí ele me dá uma linha média que eu não consigo seguir. Ele vai me encher o saco, vai falar que eu errei a linha média. Depois que eu fiz um negócio preciso, eu vou conferir, e depois eu vou fornecer o guia, e vai voltar para eu conferir se o protético conseguiu seguir. E aí acontece uma coisa muito interessante. Se ele seguiu a linha, tudo certinho e não bateu, eu preciso melhorar no meu adestramento, para que você saiba, eu errei, o que eu estou errando na linha média? Então, eu conserto. Se o protético não seguiu a linha mediana, você fala, meu querido, olha aqui, não está na linha média, conserta para mim, ele conserta. Ou seja, vamos assumir a responsabilidade. O que é a responsabilidade do dentista e o que é a responsabilidade do protético? Eu não tenho como falar profundamente sobre isso, mas eu não poderia deixar de ressaltar que, pessoal, a linha mediana, ela está grudada, ela está calcificada, ela está selada, ela está unida à inclinação anterior do plano de orientação. Ela não está sozinha. Isso é fundamental. Porque isso movimenta, e eu chamo isso de TTI, o T tridimensional invertido, e esse T, por que tridimensional? porque esse T, ele posiciona não só a linha média e a inclinação anterior, mas ele posiciona esses incisivos no espaço, mais para frente, mais para trás, ou seja, a posição do dente que vai levar a maior ou menor suporte labial. Então, o dentista tem que entender que a linha mediana, a linha média, está intimamente ligado com a inclinação anterior, e ela é exatamente 90 graus. Ela é exatamente 90 graus. E aí, aí começa um monte de erros. Então, eu posso dizer para vocês, olha só, esse TTI grosso, foi feito lá com um lecron, foi enterrado. Então, imagine que isso é uma chave que precisa entrar numa fechadura, e ela é uma chave muito precisa. Então, essa marcação deve ser o mais fino possível. Por que, pessoal, está em vermelho, mínimos erros nessa posição espacial tridimensional de quem? Dos incisivos centrais superiores, resulta em máximos comprometimentos, erros estéticos. O que eu quero dizer com isso? A linha média, ela não pode ser uma corda média. Ela tem que ser alguma coisa cirúrgica, feita com muita precisão. E olha só que engraçado, linha média não é curva média. Linha média não é S médio. Linha média é uma linha absolutamente precisa e reta, que se encontra com a região anterior do plano de orientação, formando um ângulo de 90 graus. E essa linha média, ou você acerta ou você erra. Se você quiser que ela entre nessa fechadura, não erre absolutamente nenhum grau. Por que? Você erra pouquinho e você vai ter grandes comprometimentos. é um exemplo muito claro para vocês que não se ligaram ainda na importância dessa linha mediana. Observe o seguinte, a linha mediana está intimamente ligada à inclinação dos incisivos centrais superiores, ou seja, da inclinação anterior do plano de orientação. Porque é aqui que o protético vai se referenciar para a montagem dos dentes. Olha que interessante, eu vou acertar a linha média aqui embaixo. É a mesma linha média aqui embaixo. Mas, olha só, um pouquinho que eu errei para o lado, olha o que acontece com a região anterior do plano. Você vai ter dentes que sobem de um lado e dentes que descem do outro. Pessoal, estou cansado de analisar antes e depois de reabilitações com esse tipo de erro de alunos, esse tipo de erro de professores. É gritante para mim. Eu olho e falo está errado. Ah, Osmar, você é o único certo? Não. Não. Eu adestrei os meus olhos e estudei nove anos esse assunto. Nove anos. Então, foram mais dois cursos de graduação somente estudando isso porque eu não me conformava por que que eu fazia, voltava e estava errado. Por que que eu errava tanto? E é por isso. A linha mediana não aceita desaforo, pessoal. Pequenos erros. e isso acontece, eu vou dizer, linha média, se você pegar o lápis e marcar lá em cima a linha média no modelo, como eu vejo muitos colegas protéticos fazerem, não adianta. Porque ela está muito longe de onde tem que estar o dente, lá em cima. Não adianta. Muito para baixo não adianta. Por quê? Porque pequenos erros levam a grandes alterações e comprometimentos estéticos. Então, como é que eu faço, Osmar? Calma, nós vamos mostrar as guias. O que eu quero que vocês saibam é que, primeiro, a linha mediana é fundamental para acertar a estética. Dois, só porque, mas se eu errar um milímetro na linha mediana para cá ou para lá, não vai ter tanto problema estético? Mas, muito pior do que errar um milímetro para cá ou para lá, é errar esta inclinação que eu estou mostrando para vocês. Essa sim. Porque quando você erra um milímetro, mas você acerta essa verticalização da linha média, você só vai ter um pouquinho de desvio para um lado ou para o outro. Mas quando você erra um milímetro e erra um pouco essa inclinação, além da linha, olha o que ela muda aqui, a linha média que estava aqui, ela passa a ir um, dois, três milímetros para o lado. e o sorriso de um lado é dente subindo, sorriso e descendo do outro. É muita coisa que altera. Isso que eu quero mostrar para vocês, pequenos erros levam a grandes comprometimentos estéticos. E aí, pessoal, ah, Osmar, essa região anterior, eu li nos livros, que tem que ser paralelo à linha bipupilar. É verdade. só que nem sempre os olhos, eles são tão, digamos assim, horizontais e precisos e simétricos, porque quem tem mastigação unilateral, você tem alturas do olho um pouco diferentes. Mas eu digo para vocês, precisaria olhar os olhos do paciente para você analisar isso aqui e isso aqui. Então, a abordagem do meu curso online em harmonia é justamente análise de visibilidade da estética branca, análise da visibilidade da estética rosa e análise da visibilidade da estética negra. Se vocês olharem, imaginarem que a linha do lábio superior e a linha do lábio inferior, se eu tirar os dentes, deixar tudo preto lá dentro, eu falo que ali dentro é a cerca do meu terreno, é a linha do lábio superior e inferior e ali dentro é o meu terreno que eu tenho que trabalhar. Ali é a obrigação do dentista saber o que vai aparecer de dente, o que vai aparecer de gingiva e o que vai aparecer de espaço negativo. Espaço negativo compreende corredor bucal, compreende esse negro que entra entre os dentes e compreende na minha abordagem eu sempre tiro os inferiores, eu analiso como se aqui não tivesse os inferiores e vocês observem que existe uma harmonia de distância entre os laterais e os centrais e aqui você vê até o canino indo embora, já saindo, pulou a cerca, ele pulou os limites da boca, mas por que isso? A linha média está pouco errada aqui, um milímetro, mas erro nessa inclinação causou um desvio muito grande da linha, uma descida muito grande de um lado onde você vê um aparecimento de gingiva muito maior de um lado do que do outro, comprometendo completamente a estética. Esse é de um aluno meu, quando eu fui professor de especialização ali na aeronáutica, que é mais do que um aluno, hoje é meu irmão de tão amigo que eu fiz e ele fez o caso da mãe dele e falou assim, Osmar, quando eu estava dando essa aula ele falou, eu preciso refazer a da minha mãe e fiquei muito feliz aqui, olha só o resultado, é adestrar o olho clínico e quando eu falei adestrar, não é aquele negócio, ah, ele tem um tino artístico, ele, nossa, não, é através de referências científicas, então, olha só esse caso aqui, linha média errada leva a erro da inclinação anterior, então, não sabe o que errou primeiro, se a linha média estava errada e aí ficou tudo descendo para um lado e subindo do outro, ou a linha a inclinação estava certa mas a linha média não estava a 90 graus e aí na hora de montar o protético segue a linha, então, vejam depois, você tem uma proporção de visibilidade, você tem aqui, aqui a gente está vendo os olhos do paciente, olha só, é lógico, a linha bipolar é uma referência, mas nós temos que saber que não é tudo porque você pode ter altura de nível de altura dos olhos, eu prefiro olhar a visibilidade desses dentes, e aí, pessoal, com relação à disposição que é diastema, pinhamento, observe o seguinte, a linha média, a inclinação sempre colada, ligada à inclinação anterior dos dentes, perfeito, foi montado assim, foi provado assim, ótimo, mas olha só, quando eu quero distalizar aqui a mesial dos centrais, como se as raízes se aproximassem, eu não posso perder essa linha média, continua sendo como se fosse uma bissetriz, continua 90 graus, o dente inclino para cá e para cá, se eu quero fazer o inverso, a mesma coisa, eu vou distalizar as raízes, mas a linha média, ela passa por uma bissetriz desse espaço, então, você não vai alterar esta inclinação anterior, da mesma maneira, se você fizer uma linha média, e você perder um pouquinho para um lado, se você perder um pouquinho para o outro, você, ao apinhar, você perder esse toque proporcional, você, imagina, isso aqui que está subindo, isso aqui que está subindo, é só essa subida aqui, mas no lateral vai subir mais, no canino vai subir mais, e aqui a mesma coisa, esta linha que seria a parte mais baixa do sorriso, da linha do sorriso, que seria os centrais, e a partir dos centrais essa curva deve ser ascendente para a distal, os dentes mais, num plano mais baixo devem ser os incisivos centrais, o que acontece? Começa o lateral entrar, ser mais baixo, o canino, e do outro lado mais alto. Então, vamos lá agora na prática, vocês viram que pequenos erros levam a grandes comprometimentos. Osmar, você pode me falar qual a técnica da linha mediana? Eu posso falar para você, isso é um bônus que nós tivemos do Diclep, 1910, aqui, pessoal, alguns artigos a gente lê em 1906, mas foi lá no começo de 1900, entre 1906 e 1910 e ele deu umas linhas de referência e uma delas é a linha mediana. No Harmonia eu falo das linhas dos caninos, que não é a largura dos seis dentes superiores, anteriores, eu falo da linha alta do sorriso, que não é a altura, já fiz live sobre isso, não é a altura do incisivo central, mas hoje eu quero falar sobre a linha média. E observe, esse plano tem que ser absolutamente plano, e essa linha tem que ser 90 graus. Então, eu vou dizer para vocês, uma parte da antropometria que é muito estável, diferente da boca de um paciente totalmente desdentado, do lábio, diferente do nariz, diferente do filtro do lábio, diferente do tubérculo do lábio, tudo isso está alterado muitas vezes no paciente totalmente desdentado. Mas dentro da antropometria, se você pegar um livro de desenho, você vai ver que para eles desenharem um rosto, eles medem a largura dos olhos, cabe exatamente aqui entre as comissuras palpebrais dos olhos, a mesial que seria da comissura palpebral. O que significa isso? Que existe uma proporção de um para um e para um. E essa região, ela sofre muito pouco modificação com o passar dos anos. Então, eu diria para vocês que nós temos a possibilidade de usar aqui em cima esta referência e se a linha média tem 90 graus, é uma ótima referência para eu descer e encontrar o centro. O centro, olha o que eu vou falar, pessoal, não é o freno labial anterior. Tem pessoas que levantam aqui e marcam o freno. Pessoal, o freno labial anterior com a reabsorção óssea está muito fora daquela posição original. Papila incisiva muito fora pela reabsorção centrípeta da maxila. Toda essa região muito alterada, mas aqui em cima não. E hoje, pessoal, com a facilidade que nós temos de fotografar, é uma ferramenta espetacular. Então, só para vocês terem uma ideia, imagine que tem um terceiro olho ali, e o terceiro olho não é aquele que vocês estão pensando, por isso que eles falam terceiro olho, o cara é mentalista, imagine que tem um terceiro olho e uma linha que passa por essa pupila, e aí você desce, ali você está dividindo esse rosto em duas partes simétricas. Ah, Osmar, você segue o nariz? Não! A maioria das pessoas tem desvio de septo. O freno labial anterior não é confiável. Eu estou falando isso para vocês porque eu estudei isso. Eu fiz uma correlação na minha tese de doutorado, onde eu pegava antropometria para ver largura de incisivos centrais. Então, eu medi o olho, eu medi o nariz, eu medi a boca, existe a técnica da bissetriz, que é uma média entre a largura do nariz e da boca, essa bissetriz cai nos caninos. Eu estudei tudo isso. E sabe qual o resultado da minha tese de doutorado? Que nenhuma referência antropométrica serve para a seleção de largura de dentes artificiais. Porque o povo brasileiro, graças a Deus, é muito miscigenado. Me espanta essas coisas hoje, dos jogadores que saem de campo, que ainda existem pessoas que nem vou dizer esse negócio, o problema é o racismo, é a violência. Graças a Deus, nosso povo é misturado, graças a Deus. Só que para o odontologista não é muito bom, porque misturou muitas coisas e a gente não tem as regras que funcionam lá fora para povos menos miscigenados. Então, nós precisamos achar soluções para o nosso povo e a maioria não é antropometria. não é a proporção áurea, ela é muito boa, funciona, mas o nosso povo é muito misturado e essa região está muito alterada. Então, eu diria para vocês que uma referência mais estável, que você pode pelo menos seguir o caminho, um caminho a seguir seria esse aqui. Uma outra coisa que eu acho interessante para você confirmar é quando você determina a linha média, observem essa boca, aliás, que boquinha, Tô vontade de dar uma bitoquinha. Quando você determina a linha média, tá? E você faz o seu plano de orientação, veja, o paciente está em repouso. Se houver, no caso, uma visibilidade do plano, observe se o que você enxerga de plano de um lado, você enxerga de plano do outro, em repouso. Significa que você provavelmente está acertando a linha média, provavelmente. Vejam, eu estou falando algumas coisas para você marcar e para você confirmar, porque não existe uma regra, principalmente em prós total, que você fala, eu faço ADVO por proporção áurea. Ok, você tem grandes chances de errar. Agora, eu uso a proporção áurea, eu uso o método de Liro, eu uso Turner e Fox, eu uso Silverman da fonética, você tem mais chances de acertar. E a mesma coisa com a linha mediana. Eu, basicamente, eu olho o centro do rosto do paciente, não olho o nariz, não olho o freno, eu observo em repouso a visibilidade, se eu começo a ver um lado sumindo do plano e o outro maior, provavelmente eu errei essa inclinação anterior, e mais uma vez, a linha mediana está ligada com essa inclinação, você não pode errar. E depois eu vejo uma visibilidade em sorriso, o que eu quero dizer com isso? Aquele espaço que eu chamei de espaço estético, quando eu marco a linha média, se eu observar que eu vou ver muito dente de um lado e pouco do outro, provavelmente eu estou errando. Então, vamos ver aqui na prática, tá? Observem que existe uma proporção de visibilidade nos dentes naturais, central, um pouquinho lateral, central e um pouquinho lateral. E se você observar a estética negra, que é essa parte escura, existe uma proporção também aqui, dá para ver? E essa paciente, a linha média está aqui, eu tenho muito menos visibilidade de dentes, eu não estou falando em largura, pessoal, eu estou falando como se uma coisa bidimensional, daqui até aqui com uma régua, é muito menor do que daqui até aqui, então eu tenho provavelmente, está vendo, essa distância, na foto eu posso ver isso, é muito menor que essa, então provavelmente essa linha média está desviada, eu preciso achar uma linha que passe pelo centro, distância média entre os olhos e caia exatamente que me dê uma visibilidade de dentes proporcionais. Então, olha só, agora vamos olhar somente a estética negra, dá para ver que aqui tem a mesma distância que aqui, então é uma dica que eu dou para o clínico, coloque o plano de orientação na boca, deixe em repouso, observe, se você observar que esse espaço negativo está muito grande aqui e menor aqui, provavelmente você errou essa inclinação anterior. Se você observar muito do plano de um lado e menos plano do outro, provavelmente você errou a linha média. Existe uma proporção de visibilidade quando você acerta a linha média. Muito bem, Osmar, então a linha média, eu devo seguir o centro da cabeça, eu dividi a cabeça no meio, a relação mais confiável, você acredita que é entre os olhos, eu desço, ok, e aí eu observo em repouso, se eu tenho proporção da estética negra, se eu tenho uma proporção do plano para ver se eu não errei essa altura, essa inclinação anterior, legal, mas como eu marco isso? Então, essa precisão ela vem, se eu falei que não pode ser grossa, a linha média deve ser extremamente fina, se eu falei que ela tem que ser precisa e eu quero conferir depois, eu preciso usar uma cera de alto contraste com a cera vermelha, pessoal, se você marcar a linha média com o Lecron e olhar de longe, você não vai ver o que eu estou falando para vocês, você não vai ver esses pequenos erros, não vai ver, não dá, o nosso olho humano para achar esse refino, para chegar nesse refino que eu estou falando, você precisa ter uma cera de alto contraste, então, aqui você encontra, eu comprei essa no Ciospe, você esquenta ali o Lecron, mas eu fiz a marcação com esse estilete grande, e não é o estilete aquele pequenininho, pessoal, porque aquele é molinho, esse aí é mais firme, então, eu tenho mais segurança, eu levanto o lábio, eu olho para o centro e eu enterro ele, mas eu não fico fazendo assim, não, é um cirurgião, e aí, com o Lecron eu levo essa cera de alto contraste, pode ser uma cera preta, pode ser uma cera azul cobalto como essa, e aí, eu raspo esse excesso, e vocês vão ver que o que vai ficar ali é uma linha extremamente, deixa eu ver aqui, extremamente precisa, e é exatamente aí que começam os nossos acertos. se você não tiver um plano de orientação e ao invés do plano de orientação você tiver um plano de desorientação, você não vai acertar, esquece que você vai acertar, porque a primeira coisa é ter esse ângulo vivo anterior extremamente preciso, depois você tem que ter uma linha extremamente reta, fina, e com o contraste da cera, então a partir daí você pode pensar que você vai acertar, ok? Mas o nosso olho, quando você marca, não é incomum eu mexer na linha mediana, então quando eu comecei a usar cera de alto contraste, eu comecei a perceber que aquilo que eu mostrei para vocês, eu acertava aqui no final, mas ali em cima eu errava um pouquinho, e começou a ter um problema para mim, porque, como eu, eu vou voltar um pouquinho, como eu tinha aqui uma cera caracterizada de uma outra cor, nossa, eu tinha que raspar, tirar tudo e fazer de novo, e às vezes eu errava de novo, e aí vou mostrar uma coisa que eu pensei, falei, nossa, isso aqui é o pulo do gato, então, primeiro, a técnica adequada, saber aonde eu vou marcar, o que eu preciso observar, segundo, marcar com precisão, terceiro, vamos conferir, poxa, hoje todo mundo tem uma máquina nas mãos, ali no bolso, vamos fotografar, vamos fazer essa análise no computador, então, vejam, para você fotografar e analisar a linha mediana, você precisa posicionar a cabeça do paciente de uma maneira muito frontal, por quê? Porque toda a minha filosofia de estética, ela está baseada na visibilidade do sorriso, e se vocês olharem para mim, eu estou aqui, se eu ficar um pouco de lado, observem, vocês estão vendo a minha orelha de um lado e não estão do outro, então, uma dica que eu dou, é na hora que fotografar, posicione a cabeça para que você veja uma quantidade proporcional da orelha do paciente, mas o paciente tem uma orelha de abano, outro não, tá bom, nada é 100%, mas se você olhar, você vai ter mais chance de acertar, observem aqui, a Mona Lisa, ela está de perfil, quando ela está de perfil, e o Leonardo da Vinci já sabia dessas proporções, o que acontece aqui, se você observar aqui, essa distância dos olhos, a distância aqui já não é proporcional, um para um para um, quando você vira, você diminui essa distância, e você leva a linha média desviada para o lado que a Mona Lisa olhou, então, o que acontece, o que eu estou querendo dizer com isso, aqui, o Leonardo da Vinci, ele fez a proporção, então, quando alguém está de perfil, ele sabe que essas proporções, elas levam a linha média desviada para um lado ou para o outro, então, como é que você tem que fazer para que você tenha essa proporção, você observa a orelha do paciente, posiciona ele de frente para você, não deitado na cadeira, isso daí, sentado verticalmente, mexe na cabeça do paciente, fala assim, aí, e aí você tira uma foto de frente, essa foto, você tira duas fotos, a primeira, quem é adepto à técnica da clonagem, que nós temos nosso curso online, aliás, ontem foi a aula da clonagem, a sétima aula, eu dou oito entradas ao vivo, não, a sexta aula, tem mais duas, se vocês observarem, na clonagem, nós temos muitas vantagens, né, porque eu tenho como analisar a linha média, e aí eu falo, bem, eu vou duplicar isso aqui, vai virar clone, eu vou falar, a linha média está dois milímetros desviada para a esquerda, eu vou lá e marco essa linha média, e outra coisa, a linha média dessa paciente está assim, como é que você sabe? Descendo para cá e subindo para cá, é tudo a mesma coisa, errou um pouquinho na frente, errou tudo, e aí, então, quem faz a clonagem é mais fácil, quem não faz, você fotografe mesmo, o antes, para que você possa mostrar para o paciente o resultado, e uma segunda foto é a foto do plano de orientação, pessoal, o plano de orientação, ele vai ajudar demais, é lógico, aqui eu não estou mostrando o rosto do paciente, mas eu tiro uma foto do plano com a linha média em alto contraste, você tira lá e fala, ok, é isso, tá? Outra coisa, então, o que eu tenho que observar aqui? Se está no centro da cabeça e também, o que vai aparecer de dentes desse lado, se está proporcional ao que vai aparecer de dentes do outro, e não é a linha dos caninos, tá? É daqui, da linha média, até o que eu estou vendo lá no final, e é daqui até aqui. Vilmar, está perguntando da cera, eu comprei no Congresso, é uma cera importada, eu não sei, aqui no Brasil, eu comprei porque não é fácil achar, geralmente, essas ceras para esculturas, tem verde claro, rosa claro, tem, às vezes, no stand, no Ciospe, eu achei isso, daí eu comprei, e aí demora uns 40 anos para gastar, então, eu compro uma vez só, eu só uso para isso, então, dura muitos e muitos anos, tá? Mas tem que ser de alto contraste, tá bom? Então, pessoal, veja bem, aí vem o pulo do gato, né? Então, Osmar, veja bem, você falou que primeiro eu tenho que saber como marcar, eu falei para vocês três grandes referências que você vai usar, o centro do rosto, a visibilidade do plano em repouso, e também, se você vai ver o que você vê de um lado da linha média, você tem que ver a proporção do outro, e também em sorriso, né? O que você vê de um lado até o corredor bucal, até o outro, legal. E se eu erro, fotografo, vou conferir, eu errei. E eu tinha que mudar tudo? Aí eu descobri, um dia eu resolvi esquentar o Lecron, falei, será que essa linha eu consigo empurrar? E aí eu peguei o Lecron, assim, esquentei um pouquinho, ela estava um milímetro só, tortinha, fui lá, empurrei um pouquinho para o lado, ela foi. Ela foi, eu falei, nossa, ela foi, aí eu olhei de novo, e aí eu falei, aí o que eu fiz? Pus um pouquinho de cera nesse buraquinho, vermelha, e aí fotografei, corrigi. Então, depois que eu marco e confiro, eu tenho a possibilidade de arrastar essa linha para um lado ou para o outro, de torcer ela um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. E eu vou dizer uma coisa para vocês, isto faz toda a diferença. 33, ou 34 anos, já não lembro, faz as contas aí, desde 1964, que eu faço prós total. Isso faz toda a diferença. Porque eu só descobri que se eu errar um cagagésimo para cá, um cagagésimo para cá, um cagagésimo para cá, eu erro tudo, isso faz toda a diferença. E aí eu vou lá e confiro de novo, falo, é isso, proporção de um lado, proporção do outro, centro do rosto e minhas próteses começaram a ficar harmônicas. Porque A é igual a B, porque passa no centro, referências absolutamente mais precisas. E aí, se eu usei a técnica adequada, e aí, se eu marquei precisamente, fui lá com o Lecron, com o estilete largo, se eu usei uma cera de alto contraste, conferi na fotografia, corrigi com o Lecron, legal, mandei para o protético, esquece, que aí você vai cair nos 99% de erro. Se você não fornecer um guia estável, não vai dar certo. E não vai dar certo para a prótese total, não vai dar certo para a faceta, não vai dar certo para a prótese fixa. Então, eu denominei nomes apenas por didática, eu falo que nós temos o GEC, o guia estético de cera, o GUER, o guia estético de resina e o guia estético de silicone, que é o GEC. Então, eu vou lá, eu mando, mandava para o meu querido Tomás Gomes, infelizmente, perdemos uma perda irreparável, mas ainda temos o Frederico Gomes, eu tenho o Carlos Henrique, meus grandes parceiros. Então, é esses guias, seja para a prótese fixa, aqui está a linha média em resina, seja para a prótese total, verdento e protocolo, eu tenho esses guias, ele segue esses guias, ele me devolve a prótese com guia, eu confiro, e aí é só alegria, porque esse fluxo de trabalho é sucesso. Guia inicia em cera, mas ele não é um guia confiável, nós sempre vamos transferir esse guia ou para a resina, ou para o silicone. Isso serve para fixa? Serve. Olha, quatro dentes anteriores, e o que é o provisório? O provisório é tudo, a linha média, essa inclinação anterior, e aí você prepara, e você mostra o que para o protético? Você entrega um registro de mordida, e onde ele vai colocar aqui a linha média, a inclinação anterior? Então, eu fiz quatro troqués, fiz as coroas guias, e aí eu peguei, tirei uma e coloquei o central, que é a minha referência, e fiz um gué, um guia estético de resina. peguei aquela coroa guia e encostei no provisório, fiz a inclinação anterior, e vou dar essa inclinação para o protético. E aí eu fiz o outro provisório ali, e eu vou mandar isso aqui para o protético, linha média anterior, faltou só dar um acabamento aqui, mas isso daí foi arrastado no molde, foi encaixado os troqués, e aí, depois que eu fiz esse guero, guia estético em resina, eu fiz um guia estético em silicone, eu transferi esse guia, essas informações, essa inclinação anterior para baixo, e aí nós podemos fazer o escaneamento dos preparos, foi feito os cópings em silicone, mas essas referências foram feitas apenas para dar a espessura ideal aqui, e deixar esses cópings já mais ou menos na linha média. E depois eu vou fazer outro guero, quando chegou, de novo eu peguei o meu provisório, que é o meu protótipo, fiz ali em resina em cima do zircônia, coloquei o outro ali de referência, e mando isso aqui, dou o acabamento, mando para o protético, faço um outro guia, então agora o protético, ele tira esse guia, e ele vai usar o guero, de resina, passamos aqui para o em silicone, ele tem a linha média, ele tem a inclinação anterior, e ele faz para mim, e dá certo, não fica aquelas facetas tortas, não fica aquelas coroas tortas. Então, esse tipo de referência serve para tudo. Olha só esse paciente aqui com a linha de lábio, aliás, aqui subindo, aqui descendo, linha média, menos dente desse lado, mais, e aí aquela proporção, olha aqui a linha média onde está, eu vejo muito menos dente aqui, muito mais aqui, então, a harmonia estética aí começou a dar certo, antes e depois, começou a dar certo, os dentes começaram a dar sensação que pertenciam àquela boca, vejam aqui, a visibilidade de gingiva grande, dentes caindo para cá e subindo, eu comecei a ver que era a maioria das próteses, e aqui, não preciso ver os olhos para ver que os dentes estão em harmonia, olha que coisa linda, próteses total, e aí eu comecei a ver que a estética é muito mais sensível, ela é muito mais melindrosa, ela é muito mais difícil, porque eu não sabia que precisava ser tão preciso na linha média, eu não dava o devido valor, e quando eu comecei a perceber isso, e quando eu vi que a linha média estava intimamente ligada à inclinação anterior, aí, e eu comecei a me preocupar profundamente com essa referência, as minhas reabilitações, elas simplesmente começaram a ser sucesso atrás de sucesso, sucesso atrás de sucesso, é lógico que o que eu falei para vocês é uma parte desses protocolos, existe um novo protocolo para a determinação da altura de dente, um novo protocolo para essa inclinação anterior, eu mudei, principalmente um novo protocolo para a altura do plano, não adianta você posicionar ele certinho, e o paciente ri, aparece um método de gingiva quando ele não é linha de lábio alta, porque você errou a altura do plano, o paciente ri, e aparece dois milímetros de dente, porque não é que ele é linha de lábio baixa, porque você errou a altura do plano, então, por isso que o plano de orientação superior, ele é o carro-chefe, você tem que se esforçar mais, desde a qualidade da sua cera, a marcação das suas linhas, você precisa saber o porquê e onde você vai marcar, você precisa selecionar os dentes, e você precisa fazer conferências fotográficas, e finalmente dar guias para o protético poder replicar o seu planejamento, e aí sim você vai ter sucesso, não é tão simples quanto parece, não dá para simplificar coisas que são complexas, e a linha média, a inclinação anterior, ela é complexa, como é complexo fazer próstata total? Fazer próstata total não é brincadeira, não é fácil, como diria o grande mestre, que eu esqueci o nome, mas é, fazer próstata total é fácil, o difícil é fazer próstata total bem feita, então, a próstata total bem feita é muito difícil, eu não vou falar aqui, o cara, você é plim-plim, eu sou riso novo, você ensina como eu queria ficar três meses de experiência com você, você quer, para ficar comigo, é só fazer meu curso online, não vendendo a propaganda, mas assim, os meus alunos do online ficam dois meses comigo no WhatsApp, eles ficam o dia inteiro, mostram foto, eu vou responder, e não barato, então assim, é uma oportunidade, graças a Deus, nós democratizamos o curso, pessoal, acho que não tem, deixa eu ver aqui, pessoal, temos mais três minutinhos, deixa eu só dar uma olhadinha, desculpa, pessoal, como eu quero dar muita informação para vocês, eu acabo não tendo, às vezes, tempo de responder as perguntas, tá, pessoal, mas todos são muito queridos, boa noite, Antônio, olha a Leiane, a nossa aluna está aí, o Cláudio está aí, olha lá da Bahia, boa noite, Carmen, boa noite, Márcia, Franco está aí, obrigado, Fátima, usa um fio de cera, então, mas o fio de cera, Cláudio, é largo, o fio de cera é largo, ainda, você colocar aquele fiozinho, embora ele é estreitinho, mas ele é muito largo, não pode, tem um milímetro, é menos, tem que ser mais, mais incisivo ainda, tá, as cores dos Tomás Gomes, eu acho que não, Antônio, as cores, elas ainda não dão esse contraste, porque quando você olha de longe, você tem que ter um azul petróleo, ou um preto, tá, olha, eu acho que caneta, não, Patrícia, eu acho que a caneta vai na boca, ela pode borrar, pode manchar, o melhor é uma cera, porque você vai ter uma união química, e eu falei para vocês, precisa dessa precisão, então você usar alguma coisa que borra, não, tem que ser a cera, não é tão, tão, tão difícil, você achar, ô, o Humberto está aí, grande Humberto, a Kátia está aí, o Humberto foi meu aluno, ali na especialização, no mestrado, muito querido também, né, obrigado Kátia, então pessoal, eu queria agradecer muito, o pessoal do YouTube, a paciência, os meus amigos do Insta, fiquem com Deus, semana que vem, quarta-feira, às oito horas da noite, eu vou fazer mais uma live, tá, e dia 12 de janeiro, não esqueçam, nós temos, eu vou dar uma amostra, um pouco disso que eu falei, vou me aprofundar um pouco mais, em outros assuntos, que é uma amostra do meu curso Harmonia, se você quiser acertar mesmo, na mosca, né, ter resultados, muito tranquilos, ter uma boa comunicação com o seu protético, ter menos dor de cabeça, ter mais satisfação, vale a pena fazer o Harmonia online, se Deus quiser estaremos, esse ano nós não lançamos o Harmonia, eu estava muito corrido, essa pandemia me pegou, aí de calça curta, a gente lançou só o clonagem, eu vou lançar o Harmonia novamente, porque é um curso que precisa ser divulgado, para que as pessoas possam acertar mais, e deixar as pessoas, nossos queridos pacientes mais felizes. Vamos colocar um somzinho aqui. Pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus, espero que seus parentes estejam bem, que vocês estejam bem, obrigado, espero que vocês, cada vez melhor, acertem seus casos, que eu possa ter podido contribuir um pouquinho no aprendizado, que essa odontologia é maravilhosa, esses nossos pacientes são muito queridos, e é por eles que eu sou professor, para os pacientes, que a gente possa devolver um pouquinho a autoestima deles. Fiquem com Deus, tamo junto!